Eu estou muito feliz de novo eu estar representando a seleção brasileira. Essa foi a minha primeira meta do ano que eu tinha planejado e eu estou muito feliz. Não foi muito fácil voltar, eu vim quinta e sexta jogar, disputar a primeira vaga e acabei perdendo na final. Foi difícil levantar a cabeça, mas eu consegui remar de novo todo o caminho que eu percorri e chegar de novo na final e conseguir ganhar a vaga. Foi muito difícil para mim, mas eu consegui trabalhar bastante o meu psicológico e deu tudo certo. Isso que eu ia comentar com você, complicado você já vir, é uma rotina difícil o primeiro dia, você já tenta fechar ali, joga contra uma amiga, não consegue vencer, senta ali e se pergunta poxa, eu tenho que voltar aqui e fazer tudo de novo. Como é que foi conversar com a Laura e falar, Laura, a gente tem que fazer essa segunda vaga? Olha, vou ser bem sincera que o meu pensamento foi o mesmo que você pensou agora. Eu pensei nisso muito, só que eu tive a ajuda da minha psicóloga, a Cris. Ela conversou comigo, respeita o meu espaço também, então eu tive uma noite para tentar me repor, voltar para cá de novo com um sentimento muito de angústia por ter que remar todo esse caminho, mas eu consegui pensar, colocar a minha cabeça no lugar, voltar para disputar com todo o foco e concentração que eu estava disputando na primeira vaga e conseguir a segunda agora. O pessoal aqui torcia bastante por você, eu vejo que você é bem calma. Uma pessoa mandou aqui, será que a Laurinha se espelha na Mima Ito? Essa jogadora japonesa, todo mundo fala que eu pareço ela jogando. Eu me inspiro sim, o estilo de jogo dela é um pouquinho diferente do meu, porque ela utiliza a borracha pino e eu sou duas lisas, mas eu gosto muito de ver ela jogando, ela é bem rápida nas mesas e isso me inspira sim. Laura, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pela vaga, por mais que seja mais uma, é uma sensação diferente, querendo ou não, está na Seleção Brasileira e Tênis de Mesa, parabéns, muito obrigado. Obrigada.